Eu ouvi uns passarinhos falar aí que parece que o ratinho ia trocar o marquito, é marquito né, pelo senhor, o senhor ia fazer o programa do ratinho lá. É? Parece, eu ouvi aí uns bafafá, não sei se é verdade. Não, não é essa a melhor dúvida, a gente lá uma vez... É, tem que avisar, tem que colocar no jato, toda hora não dá. Pegar um emprego lá por causa de dinheiro também. É, não, não, não. Não, não vou. Não tem como, né? Depois, olha, tem essa perna aqui, rapaz, pra viajar de carro, você nem quer saber. E aqui, ó? Como? Então, vai ser. Mas depois que fica famoso, no grau que o senhor tá aí, não é mais de carro. É de avião, tem um avião em beirão aqui, ó. É. Vai ser pular, isso é outra história, né? É, eu acho que o senhor tem que pensar um pouquinho mais aí. Eu não esperava uma coisa dessa, da gente subir numa altura dessa que eu tô. Eu não esperava isso aí, não. É, que bom. Olha, pelo amor de Deus. Brincadeiras à parte, né? Mas você merece. Você e a família como um todo. Não tem problema, sempre que... Compa, hein? Fica com Deus e que Deus te acompanhe. Todos nós. Todos. Valeu, Gabriel. Com Deus, irmão.